O Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, Demutran, recebe diariamente diversas reclamações sobre taxistas que não estão usando o taxímetro durante a corrida. Quem descumprir a rega pode ser penalizado. Agora está decidido. O taxista que não ligar o taxímetro será penalizado. Em uma reunião com os permissionários de Murié, o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito avisou sobre a nova medida. Já existe uma lei, que é a Lei 1242 de 87, que obriga que os taxistas utilizem o taxímetro. Então agora nós estamos determinando que todo taxista tenha que fazer o uso do taxímetro. Uma vez ele não fazendo, ele está infringindo a lei e vai acarretar para ele as multas de acordo com a legislação. Aqui em Murié, é muito comum o valor da corrida ser combinado antes com o dono do táxi. Além de ilegal, esta prática pode prejudicar o cliente. Todo usuário que faz isso, o taxista que cobra esse valor combinado, ele está prejudicando o consumidor. Então nós estamos hoje exigindo que o taxímetro seja ligado e que o usuário, quem vai sair beneficiado com isso é o próprio usuário. Caso os motoristas não aceitem ligar o taxímetro, o cliente pode procurar o setor responsável. É importante a população de Murié ficar ciente do uso do taxímetro, porque com certeza ele vai pagar um valor mais barato. Neste caso, o taxista será autuado e terá um prazo de cinco dias para se justificar. Conforme forem julgadas as ações, os mesmos deverão pagar uma multa no valor de até R$ 392,37. O motorista que trabalha de forma que não seja cadastrado dentro do Demutran, ele também está irregular perante as leis municipais e o próprio Código Transbrasileiro. Então nós também estamos combatendo essa prática e isso aí gera multa para o permissionário, inclusive até mesmo a cassação do ponte de táxi. O Demutran pede aos passageiros que não aceitem carros que não estejam adesivados e controlados pela Prefeitura Municipal. Hoje em Murié existe vários táxis clandestinos, aliás, veículo que faz o trabalho clandestino. Então nós estamos também combatendo isso, está tendo aí uma fiscalização por parte do Demutran, por parte da Polícia Militar. E nós estaremos fazendo operações constantes durante o dia e durante a noite para combater essa prática que Murié está começando e nós queremos fazer com que isso não venha a acontecer em Murié. Pois na maioria deles pode haver irregularidades. Os permissionários pedem um aumento na tarifa e afirmam que há mais de 10 anos não sofrem reajuste, além de que o preço dos combustíveis tem subido nos últimos anos. O diretor do Demutran disse que sabe dessa necessidade, mas que existe uma emenda na lei do município que não autoriza o reajuste, antes dele passar na Câmara Municipal de Vereadores.